Vou lhe contar uma história. A sua história. Você irá entrar em um mundo cheio de mistérios e desafios. Florestas, desertos, ilhas piratas, casas mal-assombradas, com dezenas de lugares para você se aventurar e... Ah, sim, claro. Acidentes acontecem. Enfim, dezenas de fases e... Ora essa. Pare de me interromper, preste atenção. Continuando. Fases para dar e vender, itens escondidos e muito mais. Tudo isso em Keys and Castles.